Aplausos Não, e é muito louco porque Eu acho que eu já falei isso pro Rodrigo, mas Quando a gente começou a fazer o Amarelo O Passo Torto era uma inspiração Porque a gente falou Porra, dá pra fazer um som foda Tudo acústico, sem bateria Sem percussão E era uma inspiração E aí eu tive a alegria de Substituir o Cabral numa turnê Pro Japão Com a Verônica, que o desafio também foi fazer O show sem bateria, né, do seu disco E o Rodrigo tava E o Thiago Exato Então esse formato, na verdade, pra mim Ele tem a ver com a história de vocês Do que a gente aprendeu Observando vocês, vendo vocês tocarem A gente foi Influenciado pro bem E você, o que você acha? Eu concordo com tudo que eu mencionei Sacanagem, o que é isso? Não preciso falar nada, bicho Vocês falam nada Tudo aí, tudo aí Então a gente vai tocar uma música dessa turnê Desse disco Chamar dele não volta mais Um formato parecido, né? Verdade Andando não pense muito Ele não volta atrás Não volta mais Não pense muito Ele não volta atrás Não volta Não volta mais Isso Mata fome por dentro Como morre-se fácil Como não fosse vício Despedir seu bem-querer Mas vou seguir Só me ou assume Essa não é minha condição Não volta mais Não volta mais Não volta mais Não volta mais ou repartir se Deus torre o som ainda não pense muito ele não volta atrás não volta mais não pense muito ele não volta atrás não volta não volta não volta mais mata fome por dentro como morre se fácil como não fosse difícil um despedição tem que querer mais eu se inevitavelmente me reparar do lado negro um desalento um desalento outro sol tão lento algum desprendimento não que não 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 quantos sinais que não que não que não que não é uma que é que é é uma solitude que 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 não que não que que Obrigada.